Cale você! Fala galera do Youtube, beleza? Testezinho do Assassin's Creed Valhalla No 2620V2 Junto com a RX 470 Então vamos lá pessoal Tô rodando em Full HD E a qualidade tá no médio Bom pessoal, e a gente tá conseguindo aqui uma Boa taxa de quadros Deixa eu reiniciar as médias ali Eu não sei porque cara, tá dando um bug nesse jogo Com After Banner, quando eu mexo nas médias ali Então cara, não vai dar pra mim medir as médias Direito não Toda vez que eu aperto pra reiniciar Aí dá esse bug no áudio Né Então eu vou deixar do jeito que tá Mas Cara Se tá nos limitando aqui a 470 Você pode ver ela tá 98% de uso Então A Ubisoft cara Fez um trabalho muito bom Pra processador aqui Nesse jogo cara, porque No 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 Odyssey e no Origins Era difícil manter 30 FPS com 2620V2 Então Olha só E aqui o que tá limitando a gente é a 470 Né Depois eu vou diminuir aqui a Vou diminuir a Como é que fala É A qualidade né Do Vou diminuir a resolução Perdão E Vou mostrar pra vocês né 2620V3 dando mais FPS Mas tá aí rodando liso 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 Ih cara O que eu falei é Essa nova geração tá muito utilizando Mais é Priorizando mais os núcleos né Mais a quantidade de núcleos do que assim Qualquer alta Qualquer alta é importante mas Você vê aí ó Procedor de 2.4 GHz né 6 núcleos 12 threads 2.4 GHz rodando o game aí ó Deixa eu ver aqui ó Pescou algo? Hoje não Os peixes não estão mordendo Tem barcos demais revirando a água Não tenho paciência pra pescar com vara Teria mais sorte com o meu arco Pegar peixe com arco e flecha? Pode funcionar Então tá aí Eu tô dentro da vila aqui né E a gente tá pegando aí 40, 45 FPS Tá muito bom Eu vou lá em cima naquele cara lá Não, eu vou vir pra cá E aí rapaziada Tá rodando muito bem Então você que tem um 2620E2 e uma 470 Vai conseguir jogar o game E se você tiver uma placa de vídeo melhor Você vai conseguir rodar ali na casa dos 60 FPS Tá bonito, tá bacana Tá bonito, tá bacana Vamos voltar Esse jogo tá um jogo muito bom velho Tá aí Tá aí Cheãozinho de 50 real aí, ó 50 real Rodando bem o game aí, cara Tá bacana Tá ali, usando 8 GB de memória Então, 8.3 GB de memória Então, 8.3 GB, né Mas, com 8 GB vai dar pra rodar sim Não ganhei uma vez O dia todo Preciso virar Não, sobe Não, sobe Não, sobe Então, tá aí Então, tá aí rapaziada Eu vou botar em 720p Só pra Ver se a gente pega mais taxa de quadros Eu não vou diminuir a resolução Porque esse jogo tem um Coisa chata Que tem que ficar reiniciando toda hora, cara Então, eu vou diminuir a resolução E tá aí, ó 65 FPS Aí, 67, 68 Daí É, e mesmo assim A nossa placa de vídeo Não consegue, cara Empurrar mais de 60 quadros Vocês podem ver Ela tá ali No seu uso máximo Aqui dentro da vila Que é mais pesadinha, né Ela cai pra 50, ó Às vezes chega a 70 Então, o que nos limita Então, o que nos limita mesmo É a placa de vídeo Aqui Mas Como eu disse, né Dá pra jogar tranquilo com ela Mas Nesse jogo aqui As notificações dos próximos vídeos Deixa eu voltar Pro Full HD Opa Full HD aqui Antes de encerrar E é isso, rapaziada Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Sui Tchau.